Hoje, no programa De Bem Com a Vida, você vai aprender um pouco sobre enfermagem e primeiros socorros que podem ser úteis no dia a dia da sua família. De Bem Com a Vida. Apoio Cultural. Agende uma consulta com o nutricionista Dr. Francisco de Lima. A saúde começa pela boca. Vida Ativa. Acelere o seu emagrecimento com saúde e inicie o verão 2012 com o corpo desejado. Conheça os benefícios da homeopatia para a sua saúde. Genésio Magalhães. Atendimento em homeopatia e fitoterapia. Graciene Lacerda. Personal Trainer. Emagrecimento, condicionamento físico e mais saúde. Atendimento personalizado. Restaure a alegria em seu sorriso. Doutora Alessandra. Aparelhos ortodônticos e restaurações. Tradição e confiança. Solicite um orçamento sem compromisso. Laboratório Geraldo de Almeida. Profissionais qualificados e resultados com precisão. Atendimento personalizado. Qualidade e segurança. Iniciamos mais um programa de Bem com a Vida, no oferecimento da Escola de Enfermagem Santa Clara, que é uma instituição de ensino técnico com tradição e qualidade. Lá você encontra professores de alto nível. A Escola Santa Clara oferece vários cursos que farão de você um profissional respeitado no mercado de trabalho. Acesse o site e encontre o curso que tem o seu perfil. Nós estamos recebendo hoje, no programa de Bem com a Vida, o enfermeiro Edivaldo, que, além de enfermeiro, é também professor do curso de técnico e enfermagem da Escola Santa Clara, que vai nos falar um pouco a respeito de primeiros socorros. Seja bem-vindo, Edivaldo, ao programa de Bem com a Vida. Muito obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Edivaldo, a gente sabe que acidentes acontecem a todos os momentos, seja nos mais diversos ambientes, seja no trabalho, na rua, no trânsito, em casa. E, muitas vezes, as pessoas não sabem o que fazer no momento em que ocorre esse acidente. Qual a primeira atitude a ser tomada? E, diante disso, eu gostaria de te perguntar, num acidente, por exemplo, um acidente de trânsito, a pessoa que se envolveu num acidente de trânsito e que está caída lá no chão, qual o procedimento correto para socorrer essa pessoa? Bom, o simples fato de a gente levantar da cama, sair e conviver em sociedade, a gente está sujeito a esse tipo de acidente. E, na maioria das vezes, as pessoas não pensam que, às vezes, saindo de casa, indo para o trabalho, voltando do trabalho, fazendo as rotinas da vida, elas possam se deparar com esse tipo de acidente. E, quando elas se deparam, a primeira coisa é o desespero, a vontade de ajudar. E isso acaba que, descontroladamente, a vontade é tanta de ajudar, ou, às vezes, com a pessoa mesmo, acaba que o desespero toma conta, impedindo que a gente tome atitudes exatas e que possam ajudar ali a pessoa no caso de um acidente automobilístico. Então, a primeira dica aí, a primeira coisa, seria chamar, no caso aqui em Lagoa a gente tem o pronto-socorro, né, que presta esse cuidado, né, e, no caso, seria chamar o pronto-socorro primeiro e, depois, avaliar a cena ali, porque nós não queremos mais um acidente, quem for prestar um socorro, nós não queremos mais uma pessoa envolvida no acidente, né. E daí, então, avaliando a vítima e vendo que não há um perigo para aquele que está prestando socorro, aí sim, vamos abordar a vítima e, abordando a vítima, no caso, seria avaliar a respiração, nível de consciência, né, lembrando que a gente nunca deve remover a vítima do local do acidente, sempre lembrando que a gente chamou, já chamou o pronto-socorro, já chamou o socorro, né, para atender essa pessoa, então, não remover a vítima de maneira alguma, tanto que as pessoas leigas não sabem, às vezes, um modo correto de remover. Então, eles vêm e retiram a vítima de uma maneira que não vai lesionar, não vai trazer uma lesão futura para essa pessoa. E, no mais, avaliar mesmo os sinais vitais, que seriam respiração, pulso, e conversando com a pessoa, mantendo ela acordada até que o socorro chegue de prontidão ali. Quem também apoia o programa de Bem com a Vida é a Associação Comercial de Lagoa da Prata, que está preparando a campanha Comprar em Lagoa é uma boa. Este ano, nós teremos o sorteio de um carro zero quilômetro, seis vales compras no valor de R$ 500,00, e haverá também premiação para os lojistas e vendedores. Participe da campanha Incentive o Comércio de Lagoa da Prata e ajude a gerar empregos e mais recursos para a cidade. A CE Lagoa da Prata. Doutor Edvaldo, um outro tipo de acidente comum, e este até mais doméstico, são os engasgamentos, ou seja, principalmente com crianças. E qual o procedimento do adulto que está próximo nesse momento, seja com o engasgamento de crianças, de adultos ou até de idosos, que não é raro? Bom, novamente eu volto a repetir. Acidentes, primeira coisa, manter a calma, né? Manter a calma, avaliar a cena. Aí sim você agir. No caso de uma criança, a gente tem uma manobra, quando a criança é muito pequena, um recém-nascido, por exemplo, que no caso vem a engasgar, a gente tem uma manobra que é colocar a criança de bruxo e com as mãos espalmadas, leves, leves espalmadas nas costinhas da criança, né? Na região... Deve colocar de bruxo sobre a mão. Sobre a mão, isso. Lembrando que deixar a boca e o nariz livres, né? Porque se caso, esse objeto que ela engasgou, ela foi expelir esse objeto, então esse objeto vai ter onde sair, né? E no caso, se for um adulto, a gente tem uma manobra que a gente posiciona atrás da pessoa, né? A gente usa essa região aqui, ó, onde as costelas fazem esse ângulo, né? A gente posiciona a mão nesse sentido, fazendo movimento em forma de jota, que a gente chama de manobra de Heimlich, certo? Fazendo isso, na maioria das vezes, em quase sempre, a pessoa vai voltar. Mas lembrando que na hora do aperto ali, na hora do acidente ali, na maioria das vezes, a pessoa, principalmente quando for um adulto, ela tende a ficar desesperada, colocar a mão no pescoço. Primeiro sinal de um engasgamento em adulto é esse, o desespero e a mão no pescoço. Então, evitar entrar nessa agitação, nesse estado de desespero que a vítima entra. Então, ou seja, um socorrista, ele sempre tem que manter a calma. E ter certeza do que vai fazer. Isso, ter certeza do momento que vai fazer. Nesse caso, também é aconselhado chamar um socorro imediato. Isso, e sempre chamar, sempre chamar o socorro imediato. Básico, socorro imediato, socorro especializado e a calma, que é a base de tudo aí. Outro tipo de acidente comum, Edivaldo, principalmente com crianças, é a introdução de pequenos objetos pelo nariz ou pelo ouvido. Como que isso pode ser evitado e se isso acontecer, qual o procedimento? Bom, nesse caso, a gente costuma receber muito crianças, muitas crianças que colocam objetos, às vezes feijão mesmo no nariz, né? Então, nesse caso, não tentar tirar. Porque às vezes, no simples fato de você tentar tirar esse objeto, você vai introduzi-lo mais adentro das vias aéreas, né? Então, no caso, manter a calma e levar a criança para a assistência especializada, que no caso seria o pronto-socorro, né? Correto. Um outro tipo de acidente comum em casa são as queimaduras. E há aí muitos ensinamentos populares, muitas dicas populares, de que se coloca uma coisa, coloca outra e tal. Qual o procedimento correto para quem sofreu uma queimadura, por exemplo, com água quente, que é o mais comum? Certo. Primeiramente, eliminar a fonte de calor, né? Você eliminar ali o que está causando a queimadura. Lembrando que, se essa queimadura for feita por produtos químicos, jamais jogar água. Porque a gente tem produtos químicos, né? Que com a reação da água, entram em reação química ali, né? Então, em produtos químicos, jamais jogar água. E no caso de uma queimadura com fogo, ou no caso de uma água quente, assim como você falou, evitar, procurar a eliminar a fonte que está causando aquela queimadura. E não, jamais, em hipótese alguma, passar alguma coisa. Igual a gente tem vários ditos populares, como você mesmo falou. Passa margarina, passa açúcar. Não, não, evitar passar qualquer coisa. Evitar passar qualquer coisa. A gente vê muito isso. A gente trabalha muito com isso. No tipo de orientação, nessa questão de colocar ou não, seguir ou não as crenças populares, né? Mas a gente não aconselha colocar nada. Por quê? Pode causar uma infecção ali, né? Mas no caso de uma queimadura com água ou com gordura, por exemplo, é aconselhável colocar a região debaixo da água? Aí sim, aí sim. Você coloca, no caso, a forma que você tem de eliminar a fonte de calor ali seria isso. É colocar em água corrente, né? Lavar com água corrente. E levar para o atendimento. Sempre procurar assistência especializada. Por quê? Aí, no caso de uma queimadura, a gente abre uma porta para a infecção, né? A gente está abrindo, a gente está quebrando a integridade da pele. Então, a gente está abrindo uma porta para a infecção. Então, por isso que é importante levar para o assistente especializado. Por quê? Depois de abrir essa porta para a infecção, nós vamos tratar para que essa queimadura não vire uma futura infecção. Correto. Nós recebemos em nosso programa hoje o enfermeiro Edivaldo, que também é professor da Escola Santa Clara, e que nos deu aí belas dicas para primeiros socorros em acidentes de trânsito, acidentes domésticos. Edivaldo, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. E você que nos assiste e que gostaria de rever esse programa ou de ver outros programas, você pode fazer isso através da internet, acessando www.tvcidademg.com.br Obrigado.